Estrelas de novelas mexicanas impressionam por semelhança. Confiram a seguir. Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! As irmãs Ludwika Paleta e Dominika Paleta têm chamado a atenção dos seguidores nas redes sociais por estarem tão parecidas. Dominika Paleta, que atualmente está na telinha do SBT como a Liliana em Amanhã é para Sempre, tem chamado a atenção pela semelhança com a irmã Ludwika Paleta à Eterna Maria Joaquina de Carrossel, trama infantil produzida pela Televisa em 1989. As duas se mudaram ainda na infância para o México, onde passaram a atuar em novelas de sucesso, em especial na década de 1990. Enquanto Ludwika participou de sucessos como Vovô e Eu, Maria do Bairro e Alma Indomável, Dominika atuou em A Usurpadora, Rosalinda e Amanhã é para Sempre. Veja agora a semelhança entre as irmãs Paleta. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí pessoal, o que vocês acharam? Me contem abaixo nos comentários, tá certo? Se inscrevam no canal para mais novidades, contem com o seu joinha, conheçam o nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link tá aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri